Música 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 Tá filmando? Já tá falando isso? Não deu pra ouvir não Música Não é meu não tá Música 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 Ai que bom Renato tô com medo que esse negócio veio atrás da gente Não ele tá aí um tempão tranquilo Isso aí agora né que você chegou Caraca o bico não é igual dos desenhos Olha o pé, parece uma borracha Também Ih, tá machucado Olha o pé, tá machucado Obrigado.